Música Música A gente não vai buscar mais o momento Não tem um empurrada O primeiro é que o revolto O justo é que o patrulheiro mata vários Quem começa o movimento Essa porra é o Pires, família Pires, começa, Alecão, responde Faz aquela pergunta maneira Aê, família, vocês querem o quê? Choc! Nem, 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 não Vocês querem o quê? Choc! Comer o nome? Tudo bem, então. A Cunha vai puxar um grito aqui em troca. Atenção na... É isso. Levanta a mão aí, pelo amor de Deus. O que é isso? Levanta a mão aí, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu vou puxar um grito de um quarto aí no meu que veio lá de barro, certo? Vocês vão gritar, é o barulho do gatinho, é o barulho do bumbé, certo? Cês vão gritar, é o barulho do gatinho, é o barulho do bumbé, certo? Levanta a mão aí. Levanta a mão. 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 O barulho do Bumbap é uma bola no pente De um MC que vem mandar e é a chapa quente Por que eu percebi que o Bumbap é a voz da rua E se tem batalha da leste é porque a rua tá presente Quando você vê cada um que vem pra apreciar Pra te assistir, às vezes te ouvir até se inspirar E é por isso que agora você se intimida Porque hip hop se trata disso, se trata de salvar a vida E eu salvo quando eu tô fazendo verso Na melhor intenção, porque eu sei que o pensamento é perfeito E o beat é do fone que o cê tá de hipocrisia Tá de recuperação que cê trombou a diretoria Negói, eu vejo, eu lembro até de lucro Por isso que eu bato, cê sabe, eu sou um cara assulto E sob lucro, cê sabe que é o crime na cidade Rico de saúde, de riqueza e também de humildade Mas essa é nossa diferença, eu mantenho a essência Sem suspensão na zona leste, hoje você vai tomar advertência Até porque, serão sem cultura, sem cultura A rua tá presente, eu sou o presente da rua Que foi dado pra todos que estão aqui Que tá presente pra mostrar que cê vai se destruir Porque você não tem problema, é o presente da rua E eu sou o presente grego pro sistema Pô, eu acabo nele por dentro e vou sempre fora Porque cê tá ligado, o seu corpo é uma fora É como uma fumaça, você toma uma cosa Depois que mais aperta a truta, você vai embora Ah, que cê tá ligado, cê vai perder Você é a diretoria no R.I.A.P Qual foi, cuzão? Essa aqui é a sessão Nunca vi a sua cara na rua Você tava de suspensão? Eita, caralho! Boa, boa, boa! Vamo lá, hein? Giradas em 3, 2, 1 nesse primeiro round 1 a 0, Lecroi, certo? Mas ali tá perdido o Pires, porque é tudo que vai! Só falta você, meu amigo jornalistense Vamos pra cima Eita, 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 eita Se o beat é sujeira, o clima vai sujar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se o beat é sujeira, o clima vai sujar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no... Vem no... Vem no... Vem no... Vem no... Vem no... E mata ele, caralho Mata ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Fomô Fomô Sabe que eu te caço, mano? Eu caso com o hip hop É os elementos, mano Esse cara pra meu lock Até porque hoje eu te caço Sou só sujeira Eles não me limpam Nem com a esponja de aço Ah, sei que você vem perder No RAP Até porque no freestyle Nunca vai desenvolver Não esqueça Sua rima já reveja Não limpa nem com a esponja de aço O bombil tá na cabeça Pô, tipo uma antena Eu deixo pra cima Até porque na batalha Mando eleva o clima Cê me entende Eu te dou um cacete É o bombil nessa antena Pois eu quero eleva a rede Ah, cê tá ligado Tipo, nós antiga E nessa batalha Hoje eu acabo com essa vida Balão, balão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E mais de 3, 2, 1 Cê falou sobre vim e elevar a rede Batendo nesse cara Eu já fecho entre conchete Pois que eu fiz hip hop Isso não foi de brincadeira De rede lembrei de tim Eu fiz freestyle sem fronteiras Enquanto cê falou sobre um presente de grego Já vou batendo mesmo, cê sabe que eu não tenho medo Porque a sua ideia é a que boia Do underground entrei na cena de surpresa, cavalo de troia Ou seja, você não tá entendendo o que eu faço Nem troia eu vou batendo, eu sempre encaixo no compasso No cavalo de suspensão eu tava estudando Fazendo com que o hip hop tava lapidando Por isso que agora na rima toma a vadora Que os alunos nota 7 é o terrorzinho da professora Caralho, cê não tá entendendo meu amigo Eu vou batendo, cê sabe que agora não tem conflito E sob o bombil, cê sabe que agora a rima garimpa Não tem sujo, mas cê sabe que na rua a caminhada é limpa Tem manifestações coletivas aí, vamos ver os jurados, certo? Tudo bem, então Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Sem maldade Sem maldade, pera aí DJ Sem maldade, levanta a mão geral Essa aqui não vou, eu não vou Porra, acabando com o setup aqui Eu não vou liberar o beatsling Ninguém levanta a mão nessa porra não, tio O bagulho tá ficando feio É, mano, você tá aí de casa num sábado, véi Vamos lá DJ Tá porra, tá porra, tá porra, tá porra Eita porra, e aquela história? Essa é o que? Não, tá porra É, não é, mano Essa, 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 essa Essa é a história de um ano que diz a papá Eu não deixava, eu não deixava Minha mão de jabô, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Esse é o anão de jabô, jogou o cante na banche O que vocês querem ver? Sergue! Esse é o anão de jabô, jogou o cante na banche O que a leite quer ver? Sergue! E vem no ô, 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 ô E mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara O anão de salva sempre a ideia chapa quente Soltando a bomba no escudo e a bomba pra mente Batendo em MC que eu julgo como um prepotente E quando eu não vou aqui eu nem julgo como oponente Eu tinha falado até sobre troia e cavalo Eu vou batendo mesmo, cê sabe que tem avalanche Nem medo ditado, cavalo dado, não se olha os dentes Então o seu é o fato, questão de arrancar com um punch Então você é o que é o punch no dente Mas esse cara tá batalhando, é tiradente Até porque esse cara é competente Sou um vírus, eu tiro esse corpo, sentença um corpo doente Meu filho, hoje cê vai perder Porque nessa batalha ele não faz R.A.P Até porque cê sabe, ele é do movimento Cavalo de troia quer expulsar ele aqui de dentro Caralho, cê não derruba nada, meu camarada Porque ele tá vendo como ele é uma piada O aluno nota 7 é o teói da professora E o R.A.P nota 10 é o teói da porra toda R.A.P, 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 R.A.P Realmente é nessa que a ideia primora Escutem racionais, nove e meio nem enrola E você falou de anticorpo, a rima te assassina Não existe anticorpo, o R.A.P tá nem moldo de bina O R.A.P tá nem tem globina, então pode falar Até porque se cara não passar eu vou matar Rap, nemoglobina, olha essas ideias Barranca, o cão sangue vai ter rap e uma plateia Se você não sabia, essa plateia tá cheia de rap Cada gente que se inspira, da mina até o moleque Ou seja, que se é sangue eu mando improvisado É que hoje eu tô vacinado contra as suas decoradas Eu não tô vacinado, então pode pá Até porque cê tá vendo que eu já vou matar Amigo, tá vacinado, é um problema E pior, tem uma doença que vai acabar com o sistema É, quando é que ele acaba com o sistema Vai vendo que nós sempre foi lá do menor problema Por isso que agora na rima não tem o round Tipo o Robin Hood, mato o mainstream e douto o underground Vai ver o mainstream e douto o underground É isso que ele tá falando aqui nesse round Até porque, intercessores, eu pego o underground e vou pra cima Eu envio todos os valores Beijo Durado, desculpa, calha aí Espero que não interdirei 3, 2, 1 Lecroy para a próxima fase, mas muito barulho para a primeira É, quando é que ela se tornou? Se você for lá, 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 se 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 você for lá, se 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 for lá.